E os ex-jogadores de futebol Alex Dias, que já jogou no São Paulo e no Misto, e o tetracampeão Aldair, participaram da etapa Cuiabá do Circuito Nacional de Futebol. Mas nas areias da ABB, os atletas de Mato Grosso também fizeram muito bonito. Só no peito, cabeça e pernas, e com jogadas rápidas. Na areia, férias do futebol, que disputa o Circuito Nacional. O duelo tem atletas do Rio, São Paulo, Minas, Mato Grosso e Distrito Federal. E ex-craques dos gramados, como o ex-São Paulo Alex Dias. Ele foi para a final, prova de que ainda tem fôlego e talento. A gente começou de manhã, um evento maravilhoso, ele é a FuteZone, aqui em Cuiabá. É um esporte que está crescendo no Brasil, e conseguimos chegar na final. Daqui a pouco tem a final e vamos se preparar, focar para a gente levar o título. E na final, Alex Dias encarou o Mato Grossense, o único do Estado a chegar tão longe neste circuito. A gente tem treinado bastante para isso ter acontecido. E graças a Deus demos sorte também, porque são jogos muito difíceis. Não tem dupla fraca aqui, e vamos representar, tentar representar o Estado. Ele não chegou sozinho. Para fechar a dupla, o parceiro é carioca, que se surpreendeu com o desempenho do Mato Grossense. Para mim foi uma grande surpresa. Eu não sabia que o Cuiabá estava tão desenvolvido o esporte. Temos atletas brilhantes, meu parceiro Rodolfo, andando na grande final contra o Alex Dias e o Eduardinho. E, cara, só tenho a agradecer. Espero voltar aqui mais vezes. Esse estado maravilhoso. O futebol é na praia, né? Mas, olhando para essa beleza aqui, estou com dúvida. Faltou só o mar aqui, porque o calor praticamente é o mesmo. Só faltou o mar, mas a gente dá um jeitinho. A gente toma um banho, a gente toma uma ducha, depois vai para a cachoeira. E o presidente da Federação Mato Grossense de Futebol também estava na briga, por uma boa posição. Esse campeonato, a gente teve a sorte de ser um campeonato muito nivelado. Então, todas as 16 duplas que participaram, todas tinham chance de chegar na final. Eu não tive a oportunidade de fazer a final dessa vez, mas tem um representante nosso de Cuiabá que vai fazer a final e, se Deus quiser, vai trazer o título para a gente. O desempenho dos atletas revela o quanto Mato Grosso está se destacando nas areias. Mato Grosso que está com o futebol com nível elevado, né? Antes, há 5, 4 anos atrás, o pessoal de fora vinha e levava o título. Agora Mato Grosso está fazendo final sempre. Já tem uns 3 anos para cá, sempre tem um Mato Grossense fazendo final. Independente do resultado, se levar ou não, ficou para a final? Ficou com a final, com certeza. Mostra a valorização do esporte aqui no estado. Ficou com a final, com certeza.